Deus te sustentará, Emmanuel, se alguém te engana e perdoas a esse alguém, sem pedir contas, Deus te fortalecerá na jornada para a frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procura sorrir em auxílio aos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de forças novas a fim de que a paz esteja contigo. Se alguém se te atravessa o caminho, apropriando-se de vantagens que talvez viessem a pertencer-te, e sabes ouvidar aborrecimentos e prejuízos em favor do contentamento alheio, Deus te guiará para conquistas mais valiosas. Se alguém te censura injustamente e consegues esquecer as edumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que prossigas em serviço, dissipando a sombra em que te buscam envolver. Se alguém duvida de tua sinceridade e continua servindo por amor a todos aqueles que confiam em ti, Deus te fará justiça no momento oportuno. Se alguém te subtrai a estima e a presença daqueles que mais amas e aceitas a prova, compreendendo que os entes queridos podem ser felizes sem o teu devotamento, Deus te anestesiará o coração a fim de que continues caminhando no rumo de alegrias maiores e mais belas do que quantas já conheceste. A frente de quaisquer forças negativas, pensa no bem, desculpa e esquece, empenhando-se a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama compreendendo para que possas realmente servir. Em qualquer circunstância, recorda que Deus não nos abandona. A cada novo dia, entrega-te a Deus e Deus te sustentará. Se y nin oféd access $1,973 Sejam難as How out? Personas Conhecer Pot 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 Pot